Maironi e Daniel, o ritmo quente do Brasil Acesse www.paretãocv.net Quando pensar que é hora, amor, amor de alma Vou te pedir um beijo, sou louco, vou te amar Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras E agora sinto lindos sonhos E agora sinto um lindo amor E agora sinto um lindo sonho E agora sinto um lindo amor Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras E agora sinto um lindo amor Quando pensar que é hora, amor, amor de alma Vou te pedir um beijo, sou louco, vou te amar Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras E agora sinto um lindo sonho E agora sinto um lindo amor E agora sinto um lindo sonho E agora sinto um lindo amor Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras Se é do que eu amo mais, se não me gostas mais Pensa em você e amar, me sobram as palavras A noite quando te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não dá pra esquecer Dói demais, solidão Dói demais, solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração A noite quando te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não dá pra esquecer Dói demais, solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Não dá pra esquecer Dói demais, solidão E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Acesse www.paredão.com.br Acesse www.paredão.com.br Eu não choro porque te amo e nem porque paz, noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi, já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser uma mais pra você, se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia, de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer. Quando na verdade, só fui um jogo pra você. Um jogo pra você. Manoli e Daniel, a 40 graus de amor. Hoje eu choro por mim, e penso em você, penso no que podia ser. Choro pelo tempo que gastei, desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita, de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi, sonhando estrelas, mesmo assim. Pude sentir o sangue, ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que gastei, desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita, de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi, sonhando estrelas, mesmo assim. Pude sentir o sangue, ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que gastei, desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita, de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi, sonhando estrelas, mesmo assim. Pude sentir o sangue, ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que gastei, desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita, de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi, sonhando estrelas, mesmo assim. Pude sentir o sangue, ainda queimar dentro de mim. Choro, eu choro. Eu choro. Eu choro. Mairone e Daniel, a 40 graus de amor. Vi os seus olhos brilhando de tanto amor. Então resolvi me entregar completamente. Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade. Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente. Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Dentro do meu peito. Dentro do meu peito. Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro. Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente. Tudo que você dizia, eu acreditava. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. Quase morri no momento em que fiquei sabendo. E lhe perdendo um para outro que eu estava. Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor. Que você colocou dentro do meu peito. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor. Que você colocou dentro do meu peito. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Vem arrancar esta dor. Que você colocou dentro do meu peito. Faz eu perder o juízo. Faz eu perder o juízo. Mexe com meu coração. Faz eu perder os sentidos. Tira minha vida. Matando suavemente. Cantando suavemente. A canção. E de repente eu ouço. Aquele som chocar. E de repente existe música no ar. Avança em meus ouvidos. Avança em meus ouvidos. Tira minha paz. Faz eu perder o juízo. Mexe com meu coração. Faz eu perder os sentidos. Faz eu perder os sentidos. Tira minha vida. Matando suavemente. Cantando suavemente. A canção. E pelo corpo inteiro. Eu sinto aquela cor. Me leva. E o que vem primeiro. E o que vem primeiro. É nada além de nós. E o que vem primeiro. cantando suavemente. Cantando suavemente. A canção. A canção. A canção. Maior. 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 E Daniel. A quarenta graus. De amor. Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, o que ele te fez No final da história, você sem rumo, mais uma minha vez E como o rio busca o mar, você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz Pegou a cabeça, me tira em seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, com meus braços te faço sonhar Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Pegou a cabeça, me tira em seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar, com meus braços te faço sonhar Mais uma vez você vai, leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Mais uma vez vou ficar te esperando aqui Quarenta graus de amor Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar com qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta, diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Eu morreria sem você Eu morreria sem você aqui Sem teu carinho, sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vai Mairone e Daniel Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço, não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não é o que me acostume, ser feliz sem te amar Escute, por favor, que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vai Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Meu mundo é triste sem o teu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Música O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim e agora não sei te esquecer O tempo não pode apagar, o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é metade de mim, a minha é uma gêmea Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, um doce mistério O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer O tempo não pode apagar, o que foi tão bonito O que o amor preparou pra nós dois já estava escrito Você é metade de mim, a minha é uma gêmea Meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado Feito tatuagem grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer Você invadiu minha vida Você invadiu minha vida, virou caso sério Paixão proibida, virou caso sério Paixão proibida, um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento E você não sai do meu pensamento Não vou te esquecer A quarenta graus de amor Solidão a gente aguenta, mas desprezo não Deixa a alma ferida e cicatriz no coração Estou cansado de fingir que está tudo bem Você diz que ama e não ama ninguém Sempre foi a dona da situação Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do bem e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Você vai saber porque sou capaz Vou mudar de vida e começar de novo Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invade seu coração Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo Arrancar o mal do peito Arrancar o mal do peito e atirar no fogo Vamos ver quem é melhor Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Acostumado a maltratar Vai aprender o que chorar Quando a saudade invade seu coração Vai ter vontade de morrer Sente na pele o que sofrer De hoje em diante eu vou agir pela razão Vai ter vontade de morrer Vai ter vontade de morrer Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu sinto os teus olhos Olhando nos meus Se beijo pra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É você É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você 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 Sozinho mais uma noite Você na cabeça Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É paixão Querer tanto assim Eu amo você Eu amo você Essa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa eu levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molha meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Em cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar nas redes do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, olha meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Em cada ida, cada volta, só felicidade Minha vida é segurar nas redes do poçante Lobo da estrada, lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar nas redes do poçante Minha vida é segurar nas redes do poçante Lobo da estrada, fera no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Chalala, chalala Chalala, chalala Toque em meus cabelos Feito quem quer ir embora E quer se desculpar Não olhe nos meus olhos Feito quem tem dó de mim E não quer me ver chorar Palavra por palavra Melhor o teu silêncio Que te ouvir falar Pra que que eu fui sonhar Pra que que eu fui querer Pra que que eu fui te amar Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos Fiz chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Não deixa saudade Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois Por nós dois corri tantos perigos Vem quando vem me ver Vem quando vem me ver Vem quando vem me ver Você me ensinou a te amar Eu não vou te esquecer Vem quando vem me ver Vem me ver Vem quando vem me ver Vem quando vem me ver Não deixa saudade Vem quando vem me ver Quem te amou pra valer Vem quando vem me ver Vem quando vem me ver Vem quando vem me ver Mairone e Daniel A quarenta graus de amor Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou um jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinho, não sei mais viver Você fez herder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, que não é o fim Tenta entender, dá uma chance pro meu coração E tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi de esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tirando meu coração A solidão Desse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Você fez herder a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão Olha pra mim Olha pra mim Não faz assim Não faz assim Diz que é mentira, que não é o fim Tenta entender, dá uma chance pro meu coração E tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi de esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração A solidão Desse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Amor, não me enlouqueça Estante Ou se liga e mato Logo esta sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber Tá chamando Vai Atenda Por favor Tá chamando Vai Só quero Seu alô Chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando Vai Atenda Por favor Tá chamando Vai Só quero Seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu Chamou, chamou Chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Você já tem alguém, você já se cansou Mas ele não te ama e despreza o teu amor Fica em sua cama delirando de prazer E ele lá na sala assistindo a TV E cadê o prazer, cadê? Cadê o prazer? Larga esse cara e vem ficar comigo Pede o que quiser, na cama eu não ligo Pegue suas coisas, nem olhe para trás Aqui você vai ter prazer e amor e paz E cadê o prazer, cadê? Cadê o prazer? Lembro antigamente quando a gente se amava Era muito louco e só você me excitava Com gosto de maçã e framboesa me beijava Olhado em nossa cama, chega o suor pingado E cadê o prazer, cadê? Cadê o prazer? Larga esse cara e vem ficar comigo Pede o que quiser, na cama eu não ligo Pegue suas coisas, nem olhe para trás E aqui você vai ter prazer e amor e paz E cadê o prazer, cadê? Cadê o prazer? E cadê o prazer? Cadê? Cadê o prazer? Larga esse cara e vem ficar comigo Pede o prazer, cadê? Cadê o prazer? E cadê o prazer? Cadê? Cadê o prazer? Ê, paixão! Amigo, por favor, feche esse bar Eu não consigo mais sair de dentro dele Foi aqui que eu conheci o meu amor E foi aqui que eu acabei perdendo ele Esta mulher conseguiu me embriagar Já bebi tanto que até perdi o rumo Se eu insistir em ficar nesse lugar Pelos meus erros eu juro que não assumo Por que será que esta mulher foi fazer isso com o homem Usou a lei pra pegar meu sobrenome Depois que casa se arrepende, pega e some Por que será que esta mulher foi fazer isso com o homem Usou a lei pra pegar meu sobrenome Depois que casa se arrepende, pega e some Amigo, por favor, feche esse bar Eu não consigo mais sair de dentro dele Foi aqui que eu conheci o meu amor E foi aqui que eu acabei perdendo ele Esta mulher conseguiu me embriagar Já bebi tanto que até perdi o rumo Se eu insistir em ficar nesse lugar Se eu insistir em ficar nesse lugar Pra pegar meu sobrenome Depois que casa se arrepende, pega e some Se eu insistir em ficar nesse lugar Se eu insistir em ficar nesse lugar Com razão chora a alma minha Eu recebi um golpe de dor É que eu estava tão apaixonado E me entreguei E me entreguei a esse imenso amor Que me pegou aqui tão sozinho Sem encontrar uma explicação E por isso perdi a esperança E me entreguei a essa grande dor Chora a alma minha Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Eu te dou o meu consentimento Para que ouça Para que ouça esse ingrato amor Que me deixou aqui tão sozinho Levando todo o meu querendo Levando todo o meu querer Chora a alma minha Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Chora a alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora a alma minha Chora a alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Chora a alma minha Mairone e Daniel O ritmo quente do Brasil Seu corpo é uma fonte de desejo E facinho com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu vi do seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor eu marcenei Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Seu amor eu marcenei Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Mairone e Daniel O ritmo quente do Brasil Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante em que choro por não te ter Me abraçando Beijando teu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai me entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você Mais alguém Mais alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embaraçando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Você não vai resistir Não vai me entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você Amar você Amar você Tudo que for só será Tudo que for só será Dos pés ao céu Pra eu amar Amar você Amar você O ritmo quente do Brasil Acesse www.paredãocds.net Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela Ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez E eu preciso resolver Minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor Esse amor de mim Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela Ela nunca mais Coração, coração Coração embriagado Já perdeu a lucidez E eu preciso resolver Minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Coração, coração Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Bebi demais e não sei como começar Coração, coração Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração Coração, coração Não sei por que gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Apaixonado por teu sol E com apenas um cantinho Um pedacinho dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão O seu amor Eu quero Um cantinho do seu coração 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 Não sei se disse ou não disse Ao meu coração Não sei viver assim Meu bem esqueça isso Não negue o seu sorriso Me dê o seu amor Eu quero Eu quero Um cantinho do seu coração 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 O veneno desse adeus Chora, alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora, alma minha Chora, alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Eu te dou o meu consentimento Para que ouça esse ingrato amor Que me deixou aqui tão sozinho Levando todo o meu querer Chora, alma minha Chora, alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora, alma minha Chora, alma minha Sangra por minhas veias O veneno desse adeus Chora, alma minha Chora até que reste uma gota desse amor Chora, alma minha Chora, alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus Chora alma minha, chora até que reste uma gota desse amor Chora alma minha, chora alma minha Sangra por minhas veias o veneno desse adeus O ritmo quente do Brasil Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa O amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa O ritmo quente do Brasil Se for pra ter Você comigo E pensando nele Dormir comigo E sonhar com ele Ter que sorrir Pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo Cometendo erros Se o nosso amor Quebrou Não tem conserto Já me cansei Do jogo Seu Decida Entre ele E eu Você Com o outro Fazendo o amor E o pensamento Em mim Do mesmo jeito Faz comigo Assim Não quero mais Esse amor Dividido Dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro Também já Provor Te amar Sabendo que ele Te amou Amor Amor Então Então fico Mundo Mundo Você com o outro Fazendo amor E o pensamento É só minha E de mais ninguém Mas estar na cara Com certeza Fala pra ele Também Passo horas Em frente Espelho E pensamento Acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Meu mel Meu mel Meu mel Tira um adeus Tira um adeus Tira um adeus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Por que eu preciso Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos Enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você O pedaço O pedaço bom de mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Ser Só Meu mel Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Chega mais pra eu olhar O teu olhar Te pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Ser Só Só Mairone e Daniel O ritmo quente do Brasil Como um anjo Como um anjo Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Como um anjo Repleto de ternura Repleto de ternura E de paixão Oh Oh Como um anjo Na 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 Encante sedução Doce aventura Hum Que loucura Você desabrochando No meu coração Linda menina Tom Com um anjo Um anjo Tchi Com um anjo Com um anjo Мне mais Um anjo Um anjo Um anjo Com um anjo Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Linda menina Com o olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só você e eu Você me dá um beijo E pede pra esperar E pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que mal Você não vem Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que mal Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nu